Aqui pessoal, essa é a Mulher Maravilha da Hot Toys, BVS, Mulher Maravilha, Batman vs. Super Homem, que é a primeira aparição da Gal Gadot como Mulher Maravilha, né? Eu já tinha feito um review da... um review não, um rápido videozinho da Mulher Maravilha Comic Concept, e essa é, na verdade, a primeira Mulher Maravilha que a Hot Toys lançou. Olha a qualidade, olha os detalhes, o nível de detalhe. Essa aqui é a caixa, né? Depois eu vou mostrar melhor por dentro. Thank you. Hot Toys, Batman vs. Super Homem. Havia muita expectativa sobre a aparição do personagem Mulher Maravilha no Batman vs. Super Homem, né? Muita gente foi ao cinema pra vê-la, porque o filme, na verdade, eu considero um filme muito bom. Os conceitos que se falam ali sobre... Sobre vida, a humanidade, tudo. É muito interessante, mas o filme foi mal vendido, como se fosse a briga dos dois só, e não é. Tem muito mais que a briga dos dois. A briga dos dois são poucos minutos. O rosto dela... Deixa eu focar aqui. Olha o rosto dessa figura. Muita gente achou que não tá parecida com a Galgador. Eu acho que tá ótimo. Muita gente não gosta dessa boca meio aberta. Acha que os olhos tão estranhos. Eu achei muito bom. Houve uma questão com a tiara, porque essa tiara é prateada, e a Galgador, na verdade, tem uma tiara dourada. Isso foi corrigido na Comic Concept e na Mulher Maravilha da Liga da Justiça, que saíram depois e vieram com a tiara dourada. Mas assim, eu acho que tá muito bom o figurino e tudo. O cabelo. Deixa eu focar aqui de novo. O cabelo é uma coisa muito difícil de fazer numa figura dessas. Eu acho que o nível de detalhe, que é uma característica da Hot Toys, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu tive vários Hot Toys até 2015, depois eu me desfiz de todos, e quando eu comecei de novo em 2018, a primeira que eu comprei foi essa aqui, porque eu fiquei absolutamente apaixonado por ela. O nível de detalhe e a beleza da figura. Eu vou virá-la aqui de costas, pra vocês verem como é que ela é de costas. Olha. Aquela de costas. Eu acho um nível de detalhe maravilhoso. Um acabamento. E esse cabelo, gente? Sabe, a ondulação correta, parece cabelo de verdade. Ah, é uma boneca. Não, não é uma boneca. É um Hot Toys. A Hot Toys fabrica action figures considerados de luxo, são os mais caros do mundo. E tem esse nível de detalhe, né? Eles não são feitos pra criança brincar. Eles são feitos pra serem poseados, né? Tem 30 pontos de articulação, mais ou menos. E eu, particularmente, não gosto de posear, porque, principalmente, quando o corpo é assim, exposto, tem a pele, a borracha e tudo, pode marcar, pode danificar. Então, eu fico satisfeito em deixá-los, como diz um amigo mesmo, em posição de vela. Com os braços pra baixo e tudo. Eu vou voltar lá pra frente. Pronto, tá aqui. Ela vem com vários acessórios, né? Que tem no filme. A espada, o escudo. Mas, pra mim, como eu já mencionei no vídeo da Mulher Maravilha Concepts, Comic Concepts, que eu vou até deixar aqui marcado, pra quem quiser ver. Link aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Pra mim, a Mulher Maravilha clássica é que tem o laço mágico. Ela não usa, né? Espada, nem escudo, que isso é uma coisa dos quadrinhos, né? Então, eu prefiro a Mulher Maravilha. Por isso que eu só botei o laço mágico aqui na mão. Eu prefiro o laço mágico. Só. Eu acho uma imagem muito boa dela. Inclusive, tem um filme muito interessante, chamado Professor Master and the Wonder Woman. Que fala sobre a origem da Mulher Maravilha. Que foi um homem que criou. Professor de Harvard. E a Mulher Maravilha tem toda uma coisa de... Sexual, né? Sado masoquismo e tudo. O laço mágico foi criado por uma questão de... Tentando lembrar o nome aqui da... O fetiche sexual que tem de você amarrar a pessoa. Bondage. Então, Bondage é a origem da Mulher Maravilha. O laço mágico e tudo. Tanto que os primeiros quadrinhos tinham muita coisa sexual, né? Os primeiros quadrinhos da Mulher Maravilha, na época da Segunda Guerra, cujo principal inimigo dela era Hitler, o nazismo. Havia muita... E a roupa é um fetiche e tudo, né? E o criador dela, o professor Marston, William Marston, ele vivia com duas mulheres. Que se relacionavam entre si e com ele. Após a morte dele, elas continuaram vivendo juntas por mais, acho que, 50 anos. Porque ele morreu cedo. Mas, assim, ele foi o principal responsável pela criação da Mulher Maravilha. E também uma curiosidade. Vocês devem lembrar, quem gosta da Mulher Maravilha, que o laço mágico, quem estava envolvido no laço mágico, tinha que dizer a verdade. Era obrigado a dizer a verdade, né? E o professor Marston foi também o criador do Detector de Mentiras. Então, esse negócio da Gal Gadot aqui, do Batman vs. Super-Homem, isso era um stand-up promocional do lançamento desse filme, do Blu-ray, nas lojas americanas. E eu fiquei atrás da gerente um tempão para ela me dar e estar aqui no meu quarto, que eu acho muito bonito. Principalmente ela e o Super-Homem, né? E eu prefiro eles dois que o Batman. E eu vim andando com isso na rua. Porque eu não queria desmontar, né? Então eu vim atravessando o sinal com isso aqui, passando na frente dos carros, né? Esse troço gigante aqui. Mas voltando aqui para ela, então eu acho uma figura maravilhosa. Eu prefiro ela do que... Hoje em dia a gente tem nós duas, né? Como eu já falei. Essa é a Hot Toys BVS, Mulher Maravilha, Wonder Woman, Batman vs. Super-Homem. Tem a Mulher Maravilha Comic Concept, que foi a que eu já mostrei. E tem a Mulher Maravilha Liga da Justiça, que mudou o rosto. A Comic Concept e a Liga da Justiça tem um rosto similar. Essa aqui é a única que tem essa expressão. Eu prefiro essa. Vai sair uma ou outra quando sair o novo filme dela, em 2020, que é o Mulher Maravilha 1984, né? Deixa eu mostrar a caixa e os acessórios por dentro. Aqui, então, a caixa tem esse papelão vermelho dentro, né? Que é a figura da Hot Toys, não a Valgador. Aqui brilha o símbolo dela. Aqui tem os criadores, os escultores do rosto e tudo. E aqui, as mãozinhas pra você trocar, pra segurar o escudo, a espada. A espada, deixa eu dar um foco aqui, esse círculo aqui embaixo, esse espaço aqui é onde fica o laço mágico, né? Aqui são os braceletes quando ela bate, que ficam com poder. Isso aqui é a base que eu nunca usei. Toda figura Hot Toys vem com uma base e uma haste. Essa é a base, que tem o símbolo do filme. Batman vs. Super-Homem, Wonder Woman. Aí aqui o escudo e a espada. Não, a espada não. Aquele negócio que bota no corpo, atravessa o corpo, uma correia, uma coisa assim. Olha o detalhe do escudo. A Hot Toys é conhecida pelo detalhismo. Também são itens muito frágeis. Tem gente que prefere não colecionar Hot Toys devido à fragilidade. Esse escudo é muito levinho. Parece um algodão. Muito delicado. Quase parece feito de papel. Mas olha o nível de detalhamento, gente. Então assim, muita gente prefere não colecionar porque podem facilmente quebrar. E muitos deles não foram feitos para o nosso clima, né? Isso aqui tem, todos eles vêm com um folheto de Instruction Sheet. Folheto de instruções de como colocar, por exemplo, para colocar essa corrente, essa correia, tem que tirar a cabeça dela, feito com delicadeza, né? Puxa como é que prende, tá vendo? E aqui como é que coloca o laço mágico na cintura. botando a espada atrás, tá vendo? Trocando as mãos aqui. E todo um detalhe. E aqui atrás tem mais informações. Aqui, para trocar os braceletes, você tem que tirar a mão, tá vendo? Como colocar o escudo, cuidado com o movimento da cabeça, tem até onde você pode... Porque elas são figuras articuladas, né? Eu que já falei que eu não gosto de articular. Porque eu tenho medo de danificar, né? São figuras muito frágeis, muito caras. Tem os detalhes aqui, que não faça isso, não faça aquilo. Tá vendo? Então, essa aqui é a visão geral da Mulher Maravilha BVS. Para vocês, e aqui o fundo da caixa, né? Tem aqui os detalhes e tudo. A caixa vem um pouco amassada aqui. Tá vendo? Terminar aqui mostrando a figura mais uma vez. Muito bonita. Chama atenção em qualquer sala que você coloque. É recomendável que se use um expositor. Né? Há expositores unitários à venda no mercado. Para que não pegue poeira, né? Ou... Ninguém se sinta... Impelido a colocar a mão, pegar, levantar, tirar do lugar e tudo. porque eles são muito frágeis. São objetos de colecionador, na verdade, né? Deixa eu focar mais o rosto aqui. Pronto aqui. Ela tem a cor do cabelo do filme, né? Que é castanho, escuro. Essa tiara aqui deu um problema porque ela é prateada, como vocês estão vendo, e a Galgador usa uma dourada. Vamos voltar aqui, tá vendo? Isso foi corrigido na Mulher Maravilha seguinte da Liga da Justiça, já está com a dourada. Mas assim, eu... Vamos tentar focar aqui de novo. Eu gosto muito dela. Esse caimento desse cabelo, que você pode sempre... colocar mais pra cá o gosto do freguês. Você pode... É recomendável sempre usar a base pra evitar que ela caia. Porque elas são figuras muito delicadas. Mas é isso aí. Eu só queria mostrar pra vocês a linda Mulher Maravilha da Galgador pela Hot Toys. Tá bom?